Olá gente, a paz do Senhor. Aqui eu estou com a Suzana, uma menina muito usada por Deus, já cantou diversas vezes lá na igreja. E aqui vamos adorar o Senhor com uma canção bastante conhecida. E a gente espera que vocês gostem, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, tá bom? Vamos adorar o Senhor. Hoje alguém falou-nos um nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração dá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra os cais, assuntado pelos vendasais. Chora ao peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei desde que olha e te vê. E te ensilam, diz o porquê. Fala e cinza, eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome tomar. E meus sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue a solidão. Mas sou o teu Deus, que tudo pode, tudo bem. Neste momento, vou abençoar você. O sorriso brilho, que eu vi. O sorriso brilho, que eu vi em seu rosto. Boca a corpo, ele diz, atras, desceu. Boca a corpo, ele diz, atras, desceu. Boca a corpo, ele diz, atras, desceu. O sorriso brilho, que eu vi em seu rosto. Mas eu sei, Deus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer No pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu amor e clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar te rindo e enxerga a solidão Mas sou o Deus que tudo pode tudo ver Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Eu abençoar você Eu abençoar você